Hoje tem um novo canal que vai ser Jornaldo Gustavo, é isso, Jornaldo Gustavo de hoje Que antes era o nome do outro canal provando coisas com o Google Agora tem, tem, mudou de nome Agora o que você está acostumado é o provando coisas aqui Provando bala, provando chiclete, acabou Agora eu vou fazer notícias, Jornaldo Gustavo, está vindo onda Dia 4 de abril você verá o nosso Jornaldo Gustavo De tudo novo, tudo novo, vai Espero que vocês gostem, valeu Um vídeo curto é um vídeo curto, né Então eu vou embora nessa Tomara que você goste, se acostume, provando coisas com o Google Evoluindo, vai evoluindo mais a cada dia Um beijo, tchau Dia 4 de abril você verá o Jornaldo Gustavo com som, com volume e muito mais